Nenhum outro som no ar, pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar para todas as moças Eu agora vou bater para todas as moças Eu agora vou dançar para todas as moças Para todas as aiavas, para todas elas Eu agora vou cantar para todas as moças Eu agora vou bater para todas as moças Eu agora vou dançar para todas as moças Para todas a iavas, para todas elas E a sangue manda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim E a sangue manda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim É uma menina bonita Não tem homem que enfrente A guerreira mais valente Não sei se me deixo mudo Numa mão réde as escudo Não sei se canto ou se não A espada na outra mão Não sei se canto ou se calo De pé sobre o seu cavalo É uma moça cismada Que se esconde na mata E não tem medo de nada Não tem medo de nada O chão, os bichos, as folhas, o céu Virgem da mata, virgem da mata Virgem dos lábios de mel É uma moça cismada Que se esconde na mata E não tem medo de nada Não tem medo de nada O chão, os bichos, as folhas, o céu Virgem da mata, virgem da mata Virgem dos lábios de mel Virgem dos lábios de mel Oxum, 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 oxum Doce mãe dessa gente, morena Água dourada, lagoa serena Beleza da força, da beleza Da força, da beleza Oxum, oxum, oxum Doce mãe dessa gente morena Oxum, oxum Água dourada, lagoa serena Oxum, oxum Beleza da força, da beleza Oxum, oxum, oxum Oxum, oxum Oxum, oxum 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 Legenda por Sônia Ruberti